O Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo, Imesc, órgão técnico vinculado diretamente à Secretaria da Justiça e Cidadania, em parceria com o Tribunal de Justiça, realiza hoje e amanhã o quinto mutirão de medicina legal do ano. Acompanhe conosco. O Instituto de Medicina Social e Criminologia de São Paulo realiza este mutirão em parceria com o Tribunal de Justiça. Uma oportunidade para muitas pessoas saírem da fila de espera. Nós estamos priorizando, de acordo com a orientação do secretário e do governador, todas as rages, que é a região administrativa e judiciária, que são 11. Então o Rio Preto é muito importante. E esse acúmulo de serviço atrasado, em decorrência da pandemia que nós tivemos e das mudanças dos critérios para fazer o laudo. Ao todo serão atendidas 30 cidades que fazem parte da 8ª Região Administrativa Judiciária. Nos dois dias foram agendadas mais de 700 perícias para pessoas que dependem da justiça gratuita. Todas as pessoas agendadas foram previamente intimadas. Esse é o quinto mutirão realizado em Rio Preto, onde perícias de vários tipos serão realizadas. O laudo é primordial no processo. O laudo que vai orientar até para o juiz poder dar a sentença dele e terminar a história, porque a nossa justiça demora. E vem para cima do Imerc, com razão, na maioria das vezes, mas a demanda é muito grande. Nós pegamos lá o Imerc com o corpo, para você ter ideia, o Imerc são 135 funcionários. Desde que eu assumi há um ano e pouco, são 74. Os que aposentaram, os que morreram, estão fora e não houve reposição, não houve concurso. Então, tudo isso atrapalha o andamento da autarquia. As pessoas portadoras de deficiência física ou com alguma limitação de locomoção, estão sendo atendidas diretamente nas ambulâncias, em sistema drive-thru. Os atendimentos são prioritários, tanto das ambulâncias, justamente porque são indivíduos, muitas vezes, acamados, com doenças físicas e mentais graves, que dependem, muitas vezes, de uma oxigênio-terapia ou de remédios com mais frequência. Então, eles precisam ser atendidos prioritariamente. A administração avisa a gente, a gente atende a família e, para evitar o deslocamento deles, vai ver esse paciente na ambulância, onde a gente faz um atendimento mais humanizado, consegue liberar ele de volta para o local de origem da casa. Valéria de Votuporanga. Ela sofreu um acidente de moto há cinco anos e está ansiosa pela perícia. Faz três anos e pouco que eu estou esperando e agora que saiu essa perícia. Aí eu falei, agora vai, né? Porque não dá para ficar assim. E resolveu de uma vez por todas. Seu Emanuel saiu satisfeito com o resultado. Ele, que é de Cardoso, chegou bem cedinho para ser atendido. Vale a pena, sim. É até bom que veio do outro fora, lá de baixo, mais cem pessoas aqui para cima, né? Aí já foi, está todo mundo sendo atendido, está sendo rápido. Que bom, né? Uma ajuda que veio em boa hora para essa gente toda, né? Para agilizar aí tantos processos que estão parados também. É até amanhã, viu?